Nossa opinião é o seguinte, Momo e Hichu estavam namorando ou não, Isadora? Na nossa opinião, sim, eles estão juntos. Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E essa Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês sobre Momo e Hichu, né? Sim, ah... Eles pediram muito pra gente falar sobre isso. Finalmente, a gente estava na Coreia e a gente voltou, tem uma semana, então, tipo assim, a gente não conseguiu falar disso a tempo e a hora. E, basicamente, eles são o casal do Ano Novo, né? É, basicamente, todo Ano Novo, todo mundo sabe que é Dispatch ou alguma outra, outro veículo de imprensa. Não foi a Dispatch, né? Não foi a Dispatch dessa vez. Quer ser, agora tá bem espertinha. Exatamente. Mas a gente sempre tem uma revelação de um casal e é sempre bom baixo. Sim. Dessa vez foi a confirmação de Momo e Hichu. Se você não sabe, a gente fez um vídeo, que é um vídeo muito visto aqui no canal, a gente deixa linkado aqui pra vocês, que é sobre casais da Dispatch, porque vazou uma lista há uns seis meses atrás, que, tipo, sempre vaza a lista na real, né? É. Tipo assim, toda vez que tem um escândalo de namoro, o negro vaza uma lista. E dessa vez, essa lista a gente achou que tava mais fidedigna a realidade do que, tipo, outras listas. Outras listas, sim. E a gente foi analisar e nós demos a nossa opinião, na época, falando que a gente acreditava que Momo e Hichu era um casal de verdade. É, até porque na época tinha saído rumores disso, só que as empresas negaram e tal. Só que a gente fez um vídeo e no vídeo a gente falava, não, a gente acha que sim, que eles são um casal. A gente analisou, a gente explicou porquê. E, nossa, gente, foi só a gente falar isso que a gente já recebeu uma chuva de comentário negativo, uma chuva de hate no canal. É, tu sempre vindo do Twitter, né? Isso, né? Aquela rede social perfeita. E, assim, muito hate a gente recebeu, muito hate. A gente foi chamada de tudo quanto é nome. A gente falou, tipo, a gente foi chamada de fake fã do Twice. Fake fã do Super Júnior. Do Super Júnior. Que a gente não gosta deles, que a gente queria, tipo, expor eles. Só da gente estar falando a nossa opinião. Mas que, no final das contas, se provou certa, né? Porque, realmente, eles estão juntos. Então, assim, aquela coisa mais um dia. Mais um dia sem a gente. Então, assim, nossa opinião sobre o casal é mais do que favorável. Sim, eles são favoráveis. A gente vai começar a falar a nossa opinião. Sim. Muito mais do que favorável. Eles têm que ser felizes juntos. Se eles se amam, dá pra ver. Se eles se amam, se eles se querem bem. Que fiquem juntos, sejam muito felizes. E eles eram muito óbvios, assim. Sim. Sempre foi muito óbvio que ele achava ela legal e que ela achava ele legal. Ela já tinha falado várias vezes que ela era fã do Super Júnior. Que ele era, tipo, bias dela. Ela ia no programa dele e ficava com o filme. Quando ele interagia com outras meninas, sempre foi falar. Todo mundo sabe. A vida inteira ele falou isso pra gente, porque ela era linda. Sim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A gente sempre soube que um tinha um carinho muito grande pelo outro. Agora a gente viu que esse carinho, na verdade, é um amor. Essa é a nossa opinião. A gente sempre vai apoiar os idols e as escolhas deles. Agora a gente vai falar sobre o que aconteceu depois que eles foram assumidos. Várias coisas horríveis. Gente, muita repercussão. Os fãs andam se mostrando, assim... Maravilhosos, né? Como os fãs de K-pop, geralmente, da Coreia, são muito legais, né? Mas o que eu fiquei triste é que tem gente no Ocidente, assim, também, gente. Tipo, geralmente no Ocidente... Não que a gente não seja tóxico. Fandoms de K-pop tem muita gente tóxica. E cada lugar tem a sua toxicidade diferente. Mas eu digo assim... Pô, vamos continuar com as fãs, gente. Não vamos entrar na onda de namoro. Não deixa isso pra quem é. Deixa isso pra eles. Deixa elas passarem vergonha sozinhas. Porque até a gente... No Brasil, eu tava vendo muita gente falando merda desse namoro. Eu fiquei apavorada. Principalmente gente chamando a Momo de vários nomes, assim, que a gente nem vai repetir aqui. Porque ela tá namorando com um cara mais velho. E só que a gente tá fazendo esse vídeo, a gente vai tomar hate também. Mas foda-se. Porque a gente toma hate todo dia, só porra esse canal. É, a gente... Então foda-se. A gente não vai deixar de falar. A gente não vai deixar de falar. Nossa, e o Hitiu sendo chamado também de coisa horrível, porque ele tá namorando uma menina mais nova. Mas, gente... A Momo tem 24 anos. Ela não tem 12. Se ela tivesse 24 e ela 12. Ela já é uma mulher adulta. Ela já pode consentir a todos os relacionamentos que ela quiser ter na vida dela. Ela já sabe o que ela quer da vida. Entendeu? E quando se trata de uma pessoa igual a ela, que tipo, saiu de casa tão cedo, tipo, a inteligência emocional dela é de uma mulher muito mais velha, sabe? Então, assim, se ela se apaixonou por um cara maduro, um cara que tá aí na indústria, um cara que ela já admirava, um cara que é bacana, um tipo, o Hitiu, cara... Que foda, sabe? Foda o problema. Tipo assim, foi ótimo. Então, assim, já tivemos isso. E, tipo assim, você recebe recíproco, sabe? Ele se apaixonar por ela de volta. Ele vê a mulher incrível que ela é, porque ela é. Quem conhece a carreira dela sabe o tanto que ela é maravilhosa como pessoa, como artista. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum, sabe? Os nomes, sabe? Gente, e outra coisa, são 12 anos diferentes. Não é... Ele não é o Hugh Heff. Não é, gente. Pois é. Ele não tem que ser votado. Gente, é perfeitamente normal. Muitas pessoas têm pais com essa diferença de idade, gente. De casa. Isso é perfeitamente normal. Entre pessoas adultas, maior de idade, é normal. Eu não sei nem por que a gente está adereçando isso, que é a coisa mais ridícula. Mas, continuando com coisas ridículas, tivemos uma premiação agora. Soul Music Award, que é uma das maiores premiações da música coreana. E nós tivemos um momento super desconfortável. Em que um dos MCs estava com o Hitiu ali do lado e chegou pra ele e falou... E aí, cara? Tem alguém aí que você sente falta aí na plateia hoje? Tentando a entender... Gente, a cara do Hitiu, tipo assim, pensa, o Hitiu é um homem que tem, tipo assim, muitos anos de indústria. Ele é um cara que tem quase 40 anos. Tipo assim... Ele sabe como agir. Ele sabe como agir. Ele não é um moleque de 15. Ele não é o MC Dream. Ele sabe como agir, tem, tipo, em desculpas. Ele não é uma pessoa novinha. Ele sabe, tipo, ele já navegou por muita coisa na carreira dele. Sabe? Muito problema. Muita coisa dentro do grupo dele. Ele é um cara que já teve vários problemas na vida. Ele já fraturou a perna. Ele é um cara que hoje a gente sabe que ele não pode promover tanto que os perdidos mais. Ele já teve várias coisas foda acontecendo na vida dele. Não é uma piadinha de um MC que vai deixar ele mal. Mas você tem uma ideia do que que eles estão passando. Você tá entendendo? Você acha que os comentários não chegam até eles? Gente, aí filmaram as meninas na plateia também. Tipo, a Momo tava em ponto de chorar. As meninas do Twice, elas não sabiam onde que elas enfiavam a cara. Elas não sabiam se elas olhavam pra Momo, se elas olhavam pro cara, se elas olhavam pra uma entrar a outra. Elas estavam, tipo, muito desconfortáveis. Foi uma coisa, assim, abominar. Porque todo mundo percebeu. Todo mundo, tipo, o estádio. Todo... Foi uma coisa, assim, não dava margem pra interpretação de outra forma. É, porque aí ele ainda tentou falar. Ah, não, os membros são super justos. Os membros, assim, é a mesma coisa que você namorou na plateia. Você tá com vontade de ver sua amada? Não, amada. Não, amada. Tipo, para. Porque isso é uma coisa tão delicada na Coreia. E aquela coisa, um 880, né? Quando você, tipo, assim... É tipo como se fosse uma bomba mesmo, um roleta russa. Você solta na imprensa que você tá namorando com alguém. Mano, aquilo pode ser bem aceito como aquilo pode não ser bem aceito. As pessoas podem, literalmente, cagar. Ou pode acontecer, tipo, rinai-dom, rinom-ri-chu, pessoas assim, sabe? E foi de, tipo, assim, uma baixeza, sabe? Um mau caráter do cara chegar e falar isso, sabendo de tudo que tá acontecendo, sabe? É querer ver uma pessoa mal. Real. Não tinha necessidade nenhuma daquela piada ali. Não tinha contexto pra isso. E o rininho, que é o cara mais bobão, alegre, tipo assim, sabe? Tipo, cara, ele é um entertainer completo, assim. Tanto que ele tá na mídia aí como MC apresentador há tantos anos, por causa que ele é uma pessoa que, tipo, entretém muito facilmente a gente. Ele murchou. Ele ficou, tipo... Durante a premiação a gente teve poucos Ritiu Moments, sabe? E foi até triste, porque a Taeyeon fez uma entrevista com o Ritiu tem pouco tempo. Eles fizeram, tipo, um bate-bola, os dois fizeram uma entrevista, saiu na SUMP e tal. Cara, e ele falando, e ele até endereçou isso. Ele falando, tipo, assim, tanto que ele se sentiu mal de ter feito essa revelação. Tanto que ele tá se sentindo mal com isso. Cara, o cara tem 37 anos. Ele não deveria se sentir mal por revelar um namoro. Isso é ridículo. Gente, igual eu falando, ele não passa a mão na cabeça de empresa nunca. A gente odeia. A gente inventou odiar empresa no YouTube. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, o Sintra é um menino de 17 anos. Isso aqui é preservar a imagem do menino, porque a carreira dele acabou de começar. Mas um cara de 37 anos, ter todas essas ressalvas, é pra você ver o tanto que é tóxico os comentários endereçados ao relacionamento deles, entendeu? E a mão fez uma carta aberta também, pedindo desculpa pros Onces. Gente, desculpa de quê? Pedindo desculpa por quê? Por estar apaixonada? Uma coisa que acontece com todo mundo na vida em algum momento. Parece que, sei lá, mataram alguém. Eu comentei um crime agora. Foi isso, né? Gente, que absurdo. É algo assim, o que a gente quer falar aqui, porque no canal a gente não consegue muito mudar, sabe? Nosso canal não é em coreano. É sobre a indústria coreana, não é em coreano. Então é muito difícil a gente chegar até K-Wanses, K-Elfes e K-Fandoms, né? Mas você, que tá, tipo assim, atrás de um Twitter ou um user brasileiro, falando essas... Gente, e eu fiquei apavorada, porque era gente de conta grande. Não era, tipo, aquele... Sabe aqueles hatersinho chato? Que tem no Twitter, assim, é pra... Não era isso. Que fló... Era gente grande, que, tipo assim, irritava com os tweets. Pegava, tipo, muito like, muito... E irritar? Eu nunca vi isso. Porque no Brasil, especificamente, porque o nosso canal, o nosso... Né? A gente tá interessando a nossa mensagem a vocês, que falam português e tal. A gente nunca tinha visto isso de casais. Sempre foi muito bem aceito, nunca teve comentário negativo, nunca vi muitos, pelo menos. Os poucos que tem as coisas, tem brigas por chip. É, tipo... Tem as coisas, óbvio, gente, a gente tem maturidade em todo lugar, mas assim... Era... E era só casais? Nunca teve problema. Não. Agora... Eu fiquei apavorada. Se você tiver visto pessoas fazendo isso, tipo, para de seguir, multa a pessoa, sabe? Ignora. Não engaje em conversa. Em briga. Em briga, porque, gente, assim, cara, é pior. Uma coisa que a gente aprendeu na Amarra, né, Isa? Foi, tipo... Só ignora. Tem que ignorar. É assim, eu tenho muita dificuldade de ignorar. A minha vontade, às vezes, é mandar todo mundo pra aquele lugar. Mas é... Ignorar é melhor. Sim, é melhor pra nossa saúde mental. Não é muito melhor pra saúde mental, gente. Então vamos só tentar proteger nossos artistas, nossos idols e a gente mesma, né? Porque brigar nunca é bom. Não. Então você vai se desgastar à toa. Sim. Eu só espero que nessa situação toda eles estejam um do lado do outro, sabe? Passando tudo junto. Na intimidade deles, é. Que os membros do Super Junior, os membros do Twice, todo mundo esteja junto com uma família que a gente sabe que eles são, né? Sim. Então é isso, gente. Que essas coisas não se repitam mais. E se você estiver atrás de um user do Twitter falando essas coisas... Pena. Que pena de você, viu? Agora, se você é dos nossos, do nosso time, que ama esse casal... Sim. A gente sempre tipou, a gente sempre falou desse casal nesse canal. Então, assim... Vem com a gente. Então vamos. Vamos tipar, vamos ser felizes. Se você é do... É do tipadeiro desse casal. Se você é do tsunami de amor. Se você é com a gente, vamos embora. Se você tá contra, foda-se. Então é isso, gente. Então é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E vamos dar o tsunami de amor pra mama e pro ritual que eles estão precisando. E tomara que eles façam que nem o Chen. Casam, tenham filhos e ó... E foda-se, você que lute. Porque ser mãe não vai atrapalhar a carreira da mama no Twice. Ser pai nem tão aquela coisa, né? Eu já tô pensando lá na frente. Porque falei... Se inscreva no canal e é isso. Um beijo. Anchau.